Música Aí em 74, 73 O projeto já existe não primeira vez. Agora no novo sociedade existe segunda equipa. Primeira vez este projeto tem início de ano 2007. E já no 2012 começou o segundo projeto e a segunda equipa do Cazaquistão está aqui. Sim, se não estará contente não seria, por exemplo, o mandato de segunda equipa. Obrigatoriamente o nosso governo gosta deste projeto e eu acho que vai continuar projetos deste tipo. O projeto de intercâmbio é o maior da América Latina. Ele é de fundamental importância para o Botafogo. Ele expõe o nome do Botafogo para o exterior. Nós tivemos hoje a visita do embaixador do Cazaquistão. Veio conhecer. É importantíssimo. Isso nos traz recursos financeiros. O clube precisa desses recursos. E o Botafogo vai com seu nome para o exterior. Vai sendo conhecido. Que é um projeto, vamos falar, grande que toda essa diretoria pensa de um futuro melhor para o Botafogo. Eu estou muito feliz com a visita do embaixador, de conhecer de perto este projeto que tem dado um resultado muito positivo. Já é o segundo ano que nós recebemos crianças do Cazaquistão que ficam nos nossos centros de treinamentos que são administrados pelo Botafogo, preparando esses meninos para jogar em grandes times. Muitos deles, inclusive, que estavam aqui já foram contratados por outros times ou voltaram aos seus países e estão jogando em bons times. Então, fico feliz. É um projeto, uma parceria de Ribeirão Preto com a Cazaquistão que está sendo feita pelo Botafogo, preparando esses profissionais para o futuro. Dá uma visibilidade para a cidade de tamanho planetário, de tamanho mundial. Agora, quando começa a se olhar mais amplamente, tem uma máxima econômica que diz o seguinte, onde chega o nosso futebol, chegam os nossos produtos, chegam os nossos negócios. Então, abre avenidas de possibilidades de negociações. É evidente a seriedade de como é tratado o projeto. Eu acho que o embaixador não viria aqui para conhecer qualquer coisa, vamos dizer assim. Então, acho que isso não deixa de ser um incentivo a mais, você ter a presença do embaixador para que conheça o projeto, veja como ele está sendo aplicado. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que o esporte no mundo inteiro tem que ser feito com um sistema de trocas. Eu acho que você trocar a experiência em tudo, eu acho que é muito válido. E no esporte, principalmente.